Perguntaram aqui no chat, eu não sei se você tem alguma opinião sobre isso, mas queriam que você comentasse sobre o caso do Gugu. Não sei se você comentou isso em algum lugar, falaram aqui duas vezes, eu pesquei no site. Sobre a morte dele, se você conseguiu conectar ou receber alguma informação a respeito disso. É uma figura muito querida, né? Todo mundo ficou muito triste pela forma rápida, como tudo aconteceu. Quando é uma situação que alguém está doente, a gente vai se preparando para perder a pessoa, porque há possibilidade, né? Mas no caso dele, foi uma coisa muito inusitada, que ninguém esperava. Ali o que eu percebo é que poderia de algum modo ter sido evitado a situação. Para ser bem claro, eu acredito que, por exemplo, devidamente protegido espiritualmente, se ele se cuidasse um pouco mais, não que ele fosse durar muito mais tempo, mas poderia ter sido mais para frente, não nesse momento. Eu creio que a morte dele já seria algo que aconteceria cedo. Predestinado? Predestinado. Não seria uma coisa... Eu não vejo que ele teria uma velhice, tá? Mas poderia ter sido mais adiante. Que é onde eu falo para as pessoas que, se elas buscarem... O Gugu era um cara, assim, muito puro. A gente olha para ele, a gente sente uma pureza. Era um cara ímpar, no sentido de bondade, de pureza. Mas essas pessoas, muitas vezes, também, elas são muito vítimas de quem está à volta delas, ao redor delas. Então, é necessário que sempre tenha algum tipo de amparo espiritual, de proteção espiritual. A irmã dele é uma querida, um beijo aparecida, é numeróloga, excelente. Mas, assim, é importante que essas pessoas busquem se cuidar, porque elas estão o tempo inteiro ali recebendo energias de todos os lados e com interesses duvidosos de quem está ao redor também. E, muitas vezes, essas energias movimentam fatos como esse que aconteceu na vida dele. Então, eu acho que ele poderia ter sido protegido. Isso poderia ter acontecido mais adiante. Mas, ainda assim, eu não vejo que ele teria uma existência longa, no caso do Gugu. Já você pega a Anitta. Ela é super protegida espiritualmente. É uma pessoa que a gente percebe só de olhar, que tem o tempo inteiro alguém ali cuidando, ajudando, e que a pessoa está se protegendo energeticamente. Então, muita gente vai falar, ah, eu vejo um acidente para a cantora Anitta. Aquilo, eu não vejo nada nesse sentido para a Anitta, porque ela está blindada, né? Desse tipo de coisa, de coisas mais pesadas nesse âmbito. E ela tem uma exposição bem grande, né? Então, precisa de proteção. Hoje em dia, é mundial, né? É uma exposição mundial. Não que as energias não a peguem. Pega, né? Assim, todos nós, tem alguém ali desejando mal, pensando em nós o tempo inteiro, né? Mandando coisas ruins. Pega, mas assim, a proteção da pessoa suaviza aquilo e diminui, fazendo com que uma coisa que poderia ser a morte da pessoa seja uma queda, uma doença passageira, né? Algo que não tenha tanto peso, que não comprometa a vida da pessoa. Mas, por exemplo, você acha que nesse caso, quando a pessoa é super exposta mundialmente, você acha que existe um equilíbrio das energias no plano astral, digamos, de pessoas que desejam o mal e desejam o bem? Essas energias, elas acabam criando um certo equilíbrio, talvez, em algum determinado momento. E isso acaba tendo um efeito neutro, talvez? Não sei, estou chutando aqui. No caso de algumas pessoas, sim. Tem um efeito neutro, né? Porque a pessoa tem uma super exposição. Se ela tem de um lado muita gente desejando coisas ruins para ela, às vezes ela se cuida espiritualmente também, é uma pessoa espiritualizada, passa a ter uma proteção maior. O ideal é que a pessoa busque essa neutralização, né? Quando ela está em evidência. Eu acho que sempre que a gente está em televisão, numa grande mídia, estourado na internet, como o caso de muitas influências, você veja quanta gente estourou na internet e depois foi cancelado abruptamente também, né? E hoje em dia muita gente com medo de ser cancelado fica ali, às vezes até em cima do muro em algumas coisas, ou adotando mais cuidados. Então, na verdade, eu acho que assim, está em super exposição, você precisa buscar uma força e uma proteção maior para que haja essa neutralidade que você falou. De um lado eu tenho um ataque, do outro lado eu tenho uma proteção que neutraliza e que faz com que eu consiga seguir em frente, né? No caso que a gente falou do Gugu, você achou que o barco ficou rolando muito tempo e aí foi ruim. Eu achei que ele poderia ser evitado para não acontecer nesse momento, mas ainda assim ele teria uma morte prematura, né? Ainda sendo jovem, infelizmente.